canal Assis Produções no YouTube, acesse, se inscreva e deixe seu like. E agora o rock da princesa vai começar, joga a mão pra cima, faz o pé, chama e ele vem. Vem meu príncipe. Alô DJ Maiara Barreto. E pode avisar que a mãe chegou. O Mega Chegou! Só as mulheres solteiras jogam a mãozinha lá em cima. Aquela mulher que não depende de ninguém aí. Joga a mãozinha lá em cima. Quem torce pro Paisson Du, joga a mãozinha pra cima também. Quem torce pro clube do Remo, faz barulho aí. Quem é coligiano, quem é flamenguista, joga tudo pra cima. O rock da princesa vai começar. Quem tá afim de amanhecer, muito chapado, joga tudo pra cima. Vai começar. Joga pra cima. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora agora, implora minha moral. Você quis ir embora. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal. Sal! São! Joga a mão e dá-lhe sal! São! 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 Quem se separou recentemente aí? São! Que não quer mais compromisso com ninguém? São! São! Joga a mãozinha lá em cima! São! Me dá-lhe sal! São! Joga e dá lição Joga e dá lição Joga e dá lição Pra cima Joga tudo e vai Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora A Mayara Barreto é uma loucura A Mayara Barreto é uma loucura Quando ela tá tocando É várias putas, é muita putas É várias putas, é muita putas A Mayara tá tocando e as bandidas vêm de longe A Mayara tá tocando e as bandidas vêm de longe Como é que ela vem, minha gente? Não batendo palma, só não vou dizer por onde Não batendo palma, só não vou dizer por onde Não batendo palma, só não vou dizer por onde Vai, Minel DG! Vai, Minel DG! Nigo, frete do celular, Mayara Barreto chegou Nigo, frete do celular, que aprece Do celular, que aprece A princesa já chegou! Joga a mãozinha pra cima e faz o pé pra mim aí! Joga a mãozinha pra cima e faz o pé que eu quero ver! Joga a mãozinha, joga e faz o pé! Vem! 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 O Niltec, minha DG! Só faltava na Patrick! Joga pra cima! Joga pra cima e vai! Para novinha! Vai começar o caqueado Vai começar o caqueado Vai aramei, tu tá na área É pressão pra todo lado, esse pneu tá na área É pressão pra... Vai DG! Vai DG, os pitbulls já tem o pau E vai DG! A gola, já! E aí, Alexei! E aí, bonequinha! O caqueado no gingado, o gingado no caqueado O caqueado no gingado, o gingado no caqueado Bonequinha assim, ó! Eu vou jogando meu cabelo e o bumbão tá atrás Eu vou jogando meu cabelo, eu vou jogando meu cabelo Joga, bandida! Gêmeo! Gêmeo! A gola, já! Tu brigou? Os pitbulls pegou Tu brigou? Os pitbulls pegou Se brigar, os pitbulls pegar Se brigar, os pit vão pegar Pega a mão! Os pit tão com fome 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 Aqui no baile do Egito Vai DG! Os pit vão te devorar Os pit vão te devorar Os pit vão te devorar Os pit tão com fome Pega, pega, pega Pega, pega, pega E pega, pega, pega E pega, pichibu Pega, pichibu Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Joga a mãozinha Joga pra cima Sal 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 Joga e dá-lhe sal Joga e dá-lhe sal Joga e dá-lhe sal Vai! Tá doidão ou boladão? 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 Olha como ela vem Fazendo caqueado Olha como ela faz Toma no zingado Toma no zingado Toma no zingado Vai! Toma pressão Toma pressão Mega principinho tech Agora tá em ação Toma pressão Toma pressão Mega principinho tech É pressão, então toma! É rock marcante e muito caqueado É rock marcante e muito caqueado Vem gingando que o rock tá desviado Vem gingando que o rock tá desviado Edson e Edielson, Marcos e Mayara, Mega Principinho Tec Aqui o rock não para Edson e Edielson, Marcos e Mayara, Mega Principinho Tec Olha como ela vem, ó! Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera cor de rosa E vai no caqueado da Pantera cor de rosa Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Agora gira! Vai dançando, vai dançando, vai dançando Dança, minha dj! Faz o caqueado da Pantera cor de rosa O Mega Principinho Tec sei que a galera gosta O Mega Principinho Tec sei que a galera gosta É o príncipe que ela gosta, minha dj! E toca no passinho, toca, toca no passinho Toca no passinho, toca no passinho Ai meu Deus! Ai meu Deus! Eu tô passando mal, tô me tremendo todo E o bagulho tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau Joga pra cima que o bagulho endoidou! Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Joga o anzol E pro Cidale! Pelo, joga o anzol E pro Cidale! Pelo, mostra como é que é E joga o anzol Moça como é que faz, milha de gente! Para de me sempre te trair Teu coração não te pertence mais E solteiro não vai beber Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Chama que ela vem! Chama que ela vem! Chama que ela vem! Assim ó! Quando o meu nome eu desce, que desce Quando eu mandar você dica Vem, vem piriquita! Vem, vem piriquita! Vem, piriquita! Vem, vem piriquita! Vem, piriquita! Vem, vem piriquita! Vem, vem, vem de mansinho Olha o pitibu na pista, olha o pitibu Olha os pitibu na pista, olha os pitibu na pista Olha os pitibu na pista, olha os pitibu na pista Toma DJ É na rota do tiribal que ela vai no pal É na rota do tiribal que ela vai no pal E ela vai no pal Pra cima já DJ Henrique de ferro pegou a moto Meteu a puta na garupa E vai, vai Ela não quer saber se é meiota ou se é que se quita Só que é brau, 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 brau Olha o Pac-Man, olha o Super Mario O rock não tem fim, minha vizinha Vai novinha, vai novinha Olha como é novinha, ó Tem viadinho, ensina essa dancinha Tem viadinho, ensina essa dancinha Vai no caqueado da Pantera cor de roda E vai no caqueado da Pantera cor de rosa O bagulho já tá mil graus, mano Daquele salinho, ô Guzão Toma no salinho Toma no salinho Toma no salinho Joga tudo pra cima aí Se eu pudesse voltar Pra cada noite Eu ia te falar Ei, ó Vem cá Vem cá Aqui há um tempinho A gente vai cantar E agora que vamos Agora que começou, menina de gente A nossa história de amor Segura Mega Príncipe É o nosso Mega Príncipe Chegando pra detonar muito som Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Isso aí, vai Toda dor que já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei E agora, mulher? Minha Mega Nike Rompendo mais uma fronteira, minha DG Eu vou ser tudo o que quiser E me recompor Tudo eu sei que me faz feliz Voltei, caralho Muito, muito bom dia, meu No Mega Príncipe A Mayara vai detonar A Mayara vai detonar Detona, gente E ela canta E ela canta E da boca pra fora Falou que me ama Eu não quero mais Por favor, me deixe em paz Deixa que pode fazer comigo Que faz faz outras Eu não sou tão boba Calha sua boca e saia daqui Só as mulheres Vão cantar agora Assim pra mim, ó Eu te usei Te iludir Te ganei O pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei Te iludir Te ganei O pior Do jeito que você fez Eu não gostei Vinha de jeito Quer botar o bagulho Pra endoidar Solta essa agora Já, já, já Tá faltando Sente lindo Vocês Eu tô gostando De uma prostituta Ela é linda Ela é pura Joga pra cima Joga pra cima que o bagulho tá doido Joga a mãozinha Joga pra cima Para dar lição Para dar lição Joga, joga, joga E o bagulho vai doida A putaria no pistão vai começar O bagulho já tá doido Joga todo mundo Vai, vai, vai E doida E doida nessa E doida, e doida Eu sou o rei Eu sou o rei Vão trata, DJ Que tá doido Que se segure Porque a festa Vem começar, meu DJ Tu já tá cansada, mulher O rock não tem fim no mega Então te segura aí O bagulho tá doido Bora em doida Bora em doida Bora em doida Bora em doida E bora em doida Joga, joga Joga pra cima Joga a sua mãozinha Lá em cima Eu quero ver Joga a sua mãozinha Joga lá pra cima Joga a mãozinha Joga pra cima Newtang 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 KM42 Canta E a mulher tá me traindo De novo, mano Na festagem de destino Yeah E eu não faço nada É Daquele jeito Então jame a polícia Pra fazer uma perícia E toda mulherada É Ela só dá Ela só dá O problema Toca, DJ Esse mega é uma loucura DJ Eu fiz tudo por você E te perdi E quando Quando acordei E você Não estava A DJ mais foda Tá on Só quem sabe Só quem sabe Canta O nosso É tão lindo É tão bom Meu amor Ela diz que me ama Mas sei que não Até finge bem Mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso Pra ninguém Por isso que isso Não pode ir além É doido, é? Então vamos acabar Vai 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 Hoje tu tá afim, né, Alex? Rock Mayara Yeah Yeah Vem para amar E pra não piorar Este erro Se me deixa em paz Não Nós vamos ficar por aqui Hey Oh A nossa história Chegou ao fim O rock não tem Fitoca, DJ Vai Quer brigar Não vai adiantar É sempre desse jeito Somos imperfeitos Fica emburrado Eu do outro lado Morrendo de saudade Cheia de vontade De nem dar um beijo E tirar o seu cabelo Antes de dormir E ela diz E dizer que eu te amo E essa guerra fria boba Pra mim vai ter fim Como é, Btec? E quando sai Eu fico aqui Esperando você voltar E quando sai Fico aqui Esperando você me amar É só comigo que encontra a paz Ficar contigo me faz bem demais E quando sai Eu fico aqui Esperando você voltar Minha DG, deixa na batida Que esse momento A mulher já lembrou Do ex dela O cara já lembrou Daquela menina Que lhe dá valor Até porque Ele fala que é pitbull Mas tem uma mina Que lhe é na fita E quando chega Essa altura Do campeonato do rock Ele já começa A lembrar dela Aí vai na lista Dos bloqueados E desbloqueia ela Pra mandar um áudio Hoje ele tá afim De dormir de conchinha E ele vai mandar um áudio Pra ela Falando mais ou menos assim Ó Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Nem sempre se calcula o risco Leandro Salles Nossa amiga Tayara Mas deixa eu chorar Minha amiga Nayara Também tá por aqui Eu amei Eu amei O melhor é me fechar Me fechar Daí você vem E me deu proteção Baixou minha guarda Deixa eu ter emoção Tira o fulminante Do meu coração Já era não Minha gente Tem que tocar Essa aqui também Oh Falando em saudade De novo eu acordei Pensando em você Viajo no Mega vai Já faz um mês Que não te vejo Muitas dias que eu acordo Pensando em você E cantar sim, bebê Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo Tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto Com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso Deu pra perceber O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua Medoa Medoa Tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô O bagulho não para não E toma, 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 vai Tá doidão ou boladão, tá doidão ou boladão E aí Fabrício Chegou, bola pitbull, pega essa bandida E bola pitbull, pega essa bandida Pega pitbull, pega pitbull, pega pitbull, pega pitbull Minha mega like já tá por aqui Rompendo mais uma fronteira E aí Alexei Você pode pensar em ti Você vive no meu pensamento Quando você tocou pra mim Me apaixonei naquele momento Diz aí Não é imaginação, é pura curtição Mega príncipe negro Edilson e Edilson Tocando com emoção Alpitando as batidas do meu coração A Cielo e um beijo pra você, viu? Eu faço pé E toda a rapazinha de pirabas Soltar a galera E agora custou nosso mega príncipe, valeu De coração Tava esperando o manhã na barreira Pode crer, obrigado Eu faço pé De príncipe negro Soltar a galera da Nike De coração, minha DG Vem! 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 Minha princesa. Eniltec. 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 O rock começou e hoje tá uma uva. Mega principinho tec. Hoje tá uma loucura. DJ Maiara Barreto. Solta aquela. Aquela batida que mexe com a bunda dela. Aquela batida que mexe com a bunda dela. Enolvilha. Então joga a bunda no chão. DJ Maiara Barreto. Vai botando na pressão. Então joga, 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 joga. Joga tudo pra cima que a pressão não para, minha deseja. Joga, 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 joga. Joga! Joga Ah, tu quero, gente Então toma Joga a puna e vai Quem mandou se apaixonar Pela Maiara DJ Quem mandou se apaixonar Pela Maiara DJ Tu empinou, ela pei Ficou de quatro e ela pei Empinou Ficou de quatro e ela pei Passa no Cacau também A nossa Mega Nike Tá aqui do Larginho, minha gente Quem mandou se apaixonar Pela Maiara DJ Quem mandou se apaixonar Pela Maiara DJ Tu empinou Respira fundo, vai Duas horas Ela sobe a rua da mina Já querendo putaria Com a tropa do robô Com a tropa do robô Porque amanhã chegou, bebê Com a tropa do robô Tu veio porque quis Ninguém, ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Vem na tropa do robô E vai dançando, vai dançando Pega, Pitch, pega Pega, Pitch E aí, Pitch Já sabe como é que é, né Se brigar Os Pitch vão pegar Se brigar Os Pitch vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Vai! Bora, pit, pega O bagulho já tá mil graus Pega, bora, pit, pega Pega, pit, pega Os pit bull já tá mil graus Joga a mão e dá-lhe Sal Os pit bull já tá mil graus E joga a mão e dá-lhe Sal Os pit bull já tá mil graus Sem bolerida no sal É muito bom, é muito bom É muito bom, é muito bom É muito bom Ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Olha como ela vem Muito diferente É! Que lembro da gente Vai, bebê! É que ela tem uma sentadinha safadinha muito diferente Muito diferente Quem é? Maiara Que lembro da gente O Alex fala assim, ó Bem, minha princesa É o momento Que a mulher ficou e santa E a bonequinha? É Newtek E aí, cacau! E toma, 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 toma E toma, toma! Vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar de fingir? Eu deixo Evite o meu papo Eu quero Faz teu nome, mulher Agora Aê! Essa princesa tá on, meus queridinhos Fala gostoso É Mega Príncipe! É do jeito que ela não falou Hoje ela me ligou O esquema da forma Cê estou com os bandidos A cara do quadro Tem patrão, patente e alta Gerente e foguete Escolhe o bandido Vai, bandida, vai! Bandido gostoso Essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero Senta mais Unido, Unité Unido, Unité Hoje o bandido escolhido foi você E me bota E aí, major! E aí, paulinho! Direto da talanha pra curtir aqui o Mega Só valeu! Tá gostosinho, tá? Aí, depois que eu vinguei solteiro Agora ninguém me segura É só cachaça pinga e puta É só cachaça pinga É só cachaça pinga e puta Eu vou beber, eu vou zoar E só volto na segunda Eu vou beber, eu vou zoar E só volto na segunda Nós vamos beber junto Até o dia amanhecer Nós vamos beber junto Só quem tá afim de amanhecer Joga a mãozinha lá em cima Quem dá valor no rock sem fim Joga tudo pra cima aí! Se prepara As manhadeiras não dá pra encarar As manhadeiras não dá pra encarar Bota o pinga e a chapa o caramba Boatou o meu meio, meuégio, meuégio As manhadeiras não dá pra encarar As manhadeiras não dá pra encarar Bota o pinga e a chapa o caramba Vai mulher! Nós tá embaçada Na galopada O rock não para de jeito nenhum Nós tá embaçada Na galopada Hoje tem Alex, é tudo teu, faz teu nome Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer não sei camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o corpo perfeito pra iludir As mulheres fiéis jogam a mãozinha lá em cima Na verdade No nosso estado do Pará só existem mulheres fiéis Mulher nenhuma atrai E quando acontece é porque ela se vinga As mulheres fiéis jogam a mãozinha lá em cima Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Não para de mexer mulher Vai começar a sequência da sarrada Cê viva subindo, vai! Sobe e desce, 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 minha dojeira! Mas ela quer o seu fomento, ela quer dar pabanteno, ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. De trinta e oito carregado, torrando um baseado, pra ficar da boca que faz um peço bolado. De trinta e oito carregado, torrando um baseado, pra ficar da boca que faz um peço bolado. É do jeito que ela gosta! Eu vou ser preso toda vez, com machucação a chegar, preta, ponta e doia, perca, pisou, perca, ponta e doia, perca. Apaga tudo aí, ô gujo! Liga só o laser em cima da galera aí! Isso! Só o laser! Muito prazer! Esse é o nosso novo Mega Príncipe Newtac! New Newtac! Newtac! E agora com o quarteto Newtac! Os irmãos Edilson e Edilson! Marcos e Maiara! Pra fazer a onda pra galera assim! E aí! Só quem acredita em Deus, joga a mãozinha lá em cima! Quem aproveitou muito essa virada de ano aí! Entramos em 2023 com muito amor no coração! Com muita certeza que tudo vai melhorar! E dessa feita! Derramar chuvas de bênçãos em nossas vidas! Quem acredita e quem crê nisso! Joga a mãozinha lá em cima! Joga a mãozinha lá em cima! Joga todo mundo a mãozinha pra cima! É a ressaca do Réveillon! Minha Dizem! New Newtac! Eu voltei! Avisa lá, avisa lá! Pode o chamar! Quero ver qual que vai sentar! Qual que vai quicar! Chama! Vem meu príncipe! Eu voltei! Avisa lá, avisa lá! Quero ver qual que vai sentar! Qual que vai quicar! Qual que vai pedir pra eu voltar! E aí, mulher! Agora eu vou viver! Vou curtir o momento! Vou viver, vou viver! Vou curtir um momento, malandro não pá E malandro dá um tempo Malandro não pára, malandro dá um tempo Ligo DJ com gata solteiro, esse é o papo Ligo DJ com gata solteiro, esse é o papo Vá lá, Cacau! Deu vale, é solteiro Deu mole, já sabe É sal Deu vale, é solteiro Viu, Alex? Deu mole, é sal Deu mole, é sal DJ Mayara Barreto A DJ mais foda, tá, ó É a Mayara Barreto, porra Tá, entendi Três da manhã me chamando Sei, fala aí Só não precisa falar, eu te amo Quando a gente tava junto Você só vacilar E agora? E agora tá ligando essa hora Pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer Sal Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer E só quem tá solteiro Que não venha sair do chum agora Canta Isso que é vida Transando todo dia Acorda Acorda até o lado Com você do lado Que o nosso amor nunca viria ontem Joga 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 a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Joga pra cima Sai do chão, bebê E sai do chão Sai do chão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu quero ver Hoje eu vou beber Hoje eu tô aqui na loucão Hoje eu não quero O meu parceiro Ícaro O nosso amigo Natanael também Tá por aí E aí Renanzinho Para o Juan Para o Zeca E aí E aí E aí Hoje eu vou virar O bagaço E ela vai no chão E ela vai no chão 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 Vai mulher É que o povo se estressa Porque a gente se ajudou Apenas se ajudou Não é bebê Mas me perdoa meu amor O grisinho das vices Agora Vai Já lancei Três hits Mas presta atenção E agora se concentra E vai tremendo até o chão E concentra na partida Vai Não para não Treme, 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 treme E a amiga Letícia do Paredão Tá por aqui Com a gente também E aí Letícia Pensa Porque eu chego no baile Com a bunda Eu vou virar Pensa numa recepção foda Mano Treme, treme Obrigado viu Treme, treme O casal ganhou meu respeito E admiração Por tanto amor Por tanto carinho Por todos Vai tremendo Vai tremendo Recebeu Acolhendo a nossa equipe Com muito amor Essa graçidão meu amor Vai tremendo Até o chão Vai tremendo Vai tremendo Vamos pra cima Bota a bunda Pra mexer Que eu boto Pra doidar Bota a bunda Pra mexer Que eu boto Pra atorar Bota a bunda Pra mexer Que eu boto Pra atorar O WM Chama lá Uma pia Agora mulher Agora Vai paralisar Como não no chão Vai paralisar Como não no chão Eu paraliso Como não no chão No escuro da cerveja A minha lisa Vai ara Vai ara Vai reto Vai para E não para Não para Youtube.com Barra Rian Mix CDs Joga a turma pra cima aí Eu fiz um pé Lá no meu quintal Vendendo a grama Da verdinha Um real Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha vó já perguntou Que planta é essa Meu amor Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou A minha vó já perguntou Que plantinha é essa Meu amor No escurinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz Tá com vergonha Apaga a luz aí Apaga a luz e toma 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 Merece, merece, merece Vai mulher, vai Merece camisa 10 A novinha do baile sentando da ala Merece camisa 10 A novinha do baile sentando da ala LS tá tocando Comandando boca a borda E a mulher que tá solteira Dá um grinchinho aí Apaga a luz e toma E toma, e toma Alô E aí minha gente Eu tô com mina de aze Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola você Isso aqui já deu pra você Ei Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Ela tá sentando E quem mandou você brincar Que você tá Tu tá descontrolada já, mulher E não para de jeito nenhum Não para, não para, não para Não para, não para não Não para, não para não Não para, não para Vai passar o elterno do Vinicius Vai Nossa amiga Marzillene também O Denilson Paradinha, paradinha Marilene E aí Marilene Paradinha, paradinha Nossa amiga Valéria também Vai Marcilene E toda rapaziada aí, do quilômetro quarenta e dois, tá com o Sinomega! Daniele, Daniele, quem nunca viu? Daniele, Daniele, e quem nunca viu? Daniele, agora só dá nada, mostra o que tu gosta, empina só o bundinho. E vem pra mim! Dança de costa, de costa, de costa, e pra mim dança de costa, de costa, de costa, e pra mim dança de costa. Agora, Daniele, vou mostrar o que eu faço, empola até o chão, e se joga nos braços. Se joga, se joga, se joga nos braços, se joga, se joga, se joga, se joga... No segundo a sexta, esporro da escola, saba, saba de domingo, eu solto o pipijão com bola. No segundo a sexta, esporro da escola, saba, saba de domingo, eu solto o pipijão com bola. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência. O quilômetro quarenta e dois é o nosso lugar, bebê! Novinha, safadinha, o bola fala pra tu. Eu quero ouvir o quê? Eu quero é tu. Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Novinha, safadinha, danadinha, gostosinha, o já já fala pra tu. O quê que tu quer, mano? Eu quero é tu. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais, era uma briga em cima da outra, ô moça, não dá mais. E diz aí! Era uma briga em cima da outra, vai com suas amigas pra lá. E vem pra cá. Cuidado pra ela, não te dá perdida. E vem aqui, vida! Oh, eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas, mas você somente não. Mas você somente não, mas você... Agora o bicho vai pegar! Não, mas do tempo parei, fiz essa canção, vou marcar te ver e não. E vou te abandonar. Essa é a lei do retorno. Joga! Chorava uma cativão e não. Vou te abandonar. Essa é a lei do retorno e não adianta. Tá adianta! Chorava uma cativão e não. Vou te abandonar. Essa é a lei do retorno. Do jeito que ela dá valor! A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros de acção, foda que bate saudade de a gente. Só chega uma amiga talarica. Então pensa na mulher. Pensa! Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga. Joga pra cima! Então joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Vai, mozão. Joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Joga o popô na piroca. Então joga, então joga. Joga o popô na piroca. 1, 2, 3, 4 Fala assim pra ela, meu cheiro Vai mulher ficar de 4 Que chegou a sua hora Essa é a tropa do baile Essa é a tropa da caixa Esse é o baile da Colômbia Já virou bailão, meu cheiro Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Ela vai se jogando na onda do lança Morde a cara que ela tá na moda Vai, senta na piroca torta Vai mulher, vai Vai mulher que se joga Tu quer? Tu tem certeza? Hoje na casa do seu Zé Vai rolar lousa dia Tá baixada, baixada, dada Cheia de novinha Doida pra ver de realinho Uma enfim até o chão Outras ficavam soltinha E todo dia tem festinha Joga Novinha Novinha, tu tá sensacional Tá diferente, mas Vai, 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 vai De mocínio Vai, cai caboceta pra frente Ela cai caboceta pra trás Vai caindo, caindo, caindo Vai caindo, vai caindo Vai caindo De mocínio De mocínio Vai caindo Dia de semana é tenso Pra tu vir com essa besteira Pega a visão Fim de semana é safado Aproveita Aproveita que a mamadeira Vai reitor Aproveita que a mamadeira A parasita de olinóide Boa fase Pra eu viver E diz O mundo doou tudo E de novo passou batido A A maior Você vem na sequência E faz do jeito que eu ensinei Você, você vem na sequência E faz do jeito que eu ensinei Vem na sequência Minha DG Tirei, botei, botei, tirei Tirei, botei, botei, tirei Tirei, botei, botei, tirei Tirei, botei, botei, tirei Tirei, botei Pra major, pra cima, major Tirei, botei, botei, tirei No fim do movimento Você fala Você fala Assim Assim Assim, gente Assim, gente Assim As novinha Tão sensacional As novinha Tão sensacional Tá ta indo o marido na cara de pau Legal, subindo gostosa, prendendo legal É bola gostosa, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Descendo, 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 descendo Descendo gostosa, prendendo legal Subindo gostosa, prendendo legal Vai descendo É bola gostosa, prendendo legal Isso aqui tá gostoso, tá sensacional Vai, eu preciso te ter Vai, meu fechamento é você Mozão, eu não preciso mais beber e nem fumar maconha E a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, o pai só te ama De te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama Minha do jeito, toca gente Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora Vim chamar as tops, vem, mas só se pôr agora Em grados eis, quarenta grau Eu quero baile funk de midi de mil e set Daquele jeito, amor! Bota o papo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida Quem tá muito feliz nessa noite Quem tá acompanhado aí do seu amigo, do seu esposo, da sua esposa Dê um abraço nessa pessoa especial que você tá curtindo nesse momento E diga quanto você ama essa pessoa Quanto você tá feliz De estar nesse momento ao lado dela Ao lado dele Vamos aproveitar a vida Joga todo mundo a mãozinha pra cima aí Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Joga pra cima, pra cima Bota o papo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Então levanta a mão Vem que tá tudo liberado e eu tô de passão Empina e novinha É mole, vem quicando Vem que tu, Ronaldinho Quero te ver dançando A noite já é nossa Vem que eu Joga É pra sair do chão, bebê Eu tô com dinheiro Bota o papo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber Iê, 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 iê Nós bota elas pra mamar Nós é ruim não marca a toca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Ai, ai, eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Ai, ai, eu vou ter que zoar Só que tem um amigo pra cair pela ponta Pra ele crita agora Iê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde inteiro Iê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou O bonde Isso, minha gente Se eu tiver solteiro Não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Só quem tá solteiro Joga a mãozinha lá em cima E suas amigas putiane Eu vou comer também E suas amigas putiane Eu vou comer também Essas malandra Açanhadinha Que só que é vral Só que é vral Só que é vral Vral, vral Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui A nova, 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 nova novinha da favela O Hitman Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui Vai Vai Vem meu príncipes Vem aqui Só que é vral Só que é vral Só que é vral 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 apresenta a sua nova tecnologia pra promandar o rock e as marcantes novo mega príncipe New Tech New Tech o rock e as marcantes o rock e as marcantes você já curtiu o rock? agora chegou o momento das marcantes minha gente estou pensando em ti mas você não está aqui vai rito e? ae essa princesa está onde meus queridinhos amor que eu vou onde é que tu tá bebê? estou no som da galera onde te conheci esperando por você curtindo o novo príncipe vem meu príncipe vem meu príncipe vem meu príncipe eu sinto um romance entre você e você joga a mãozinha pra cima joga a mãozinha pra cima e chama que ele vem 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 meu príncipe príncipe negro o som da galera estou no coração vem meu príncipe o que incomoda o marco zamayara o marco zamayara o marco zamayara É o Mega Príncipe Bebê! É o Mega Príncipe Bebê! Agora! E quem toca, amor? Tá tudo com tenis,发endo lembrar momentos Deites, fiente de é o som de volta no som da galera Faz o pé do príncipe nego Joga a mão pra cima e fecha o pé aí. A galera que chegou para ficar DJ Babison, o mega do Guamá e DJ Bebê Estou aqui tão sozinha, amor, eu tô te esperando Aqui no príncipe negro, pode beber Uma bonequinha que gosta Eu tô no som da galera, que dividiu-se aqui, Edielson O Marcos e a Maia, elas estão comigo todos pra você Emiltek Eu vou, eu vou dançar junto a você No bar que vira Faz um pé Joga, joga Joga e faz o pé Joga e faz o pé A saudade dói no peito e me faz sentir Sofrimento é tão grande sem você aqui Vou chorar sem você Miltex 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 A distância me faz gritar seu nome Me pego aqui, me pego aqui chorando, pensando em você Que saudade Um dia vai Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amava do que eu Fique com ele Fique com ele E são as horas e o que eu São as horas, os minutos São as horas, os minutos, não consigo te esquecer Falou minha produção do Príncipe Vamos chegar, vamos chegar Falou produção Vamos chegar junto bebê Joga pra cima Minha DJ Mega Príncipe New Tag Quando o pai da mão Se ganha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Olha como ela vem É a música do Alex Caponequina O DJ Aconteceu E algo me diz Quem é a bonequinha Eu sei que eu sempre sonhei Mayara Eu sei que eu sempre esperei Sem querer Te encontrei No momento em que eu mais precisei Eu me proíbo de te esquecer Eu não posso jamais te perder Sem você Eu não sei Se eu vou suportar Tanto Vou chocar Preciso ver A mãe da honra E Mayara Barreto Toca aquela que não deu Vai Mayara Barreto Toca pra quem já sofreu Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu De pele, o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Minha família come quieto também Tá por aqui com a gente Acabou Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso E olha só que tá com a gente também Os camaradas da invasão O nosso amigo Juan A Mariane A Railane A Ingrid A Rosana O nosso amigo Bico O Jean O meu parceiro Matheus O João O Ronilso Meu irmão Tá todo mundo junto Misturado com o Sino de um Tec Tudo que eu Os camaradas da invasão Pode crer Eu te juro não deu Tá mais uma gente Toca aquela Aquela Foi bom te amar 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 Os beijos cedo Foi bom te amar Não consigo esquecer Os beijos cedo Alô Manoel Alô Manoel Alô Manoel Alô Manoel Alô Manoel Os casal de grande sucesso Os proprietários aqui da nossa quadra Fé em Deus Só gratidão Obrigado por tudo Valeu Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Vigna pra senhora Você me fez cor E me deu valor Não queria escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra você É uma atrás da outra Minha vigente Eu quero te amar de novo Te sentir Ter você aqui Agora Nem meus sonhos Só vejo você Esquece tudo Volta longe Por que Te ver tão longe Dói demais não faz E aí Cacau Te amar me faz tão bem Eu te quero só pra mim Vou gritar pro mundo Tudo que sinto por você E faço essa canção Pra você Meu bem Querer O que que tu lembra? Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso Grande amor Nossa história não Pode acabar Volta logo Seguro o coração aí Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu e abandonou Não deu valor Quem é, gente? Maiara Em meu coração que só te quer E sinto falta de você Não faz assim, volte pra mim E eu? Maiara Está fria a madrugada Fico a te esperar Vem, minha princesa O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Meu amor, me diga onde Te encontro no ar, o sol no ar Sorrindo a me olhar E o ar E o respiro é o cheiro teu Sonhar Lembro tudo que a gente viveu E eu te perdi Lante forte o meu coração Da ver o corpo Desenha de paixão O que que é isso, minha DG? Maiara Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Na piscina, minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo E fica sem ligar o meu Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E vocês sabem que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Ou apagar Não esperar E aí, Márcia Ligue a cobra Márcia, estrela do churrasco Não vou brigar Tá aqui com a gente também Valeu, Márcia É só ligar, TG É o momento que tu puxa a mulher E canta mais ou menos assim pra ela O que que ela é, bonequinha? A moleca doida energizada DJ Baiara Barreto O que tu quiser eu quero Pode vir Eu quero muito mais Partiu Vamos dar um vídeo Muito obrigado, Romário Bota fé, bota fé A voz do coração Já é E vem ficar comigo assim Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal No dia inteiro nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Do rock sem fim Gira, bebê Quando simples olhar Mayara Eu me apaixonei O amor aconteceu Entre você e eu A brisa do mar Vinha nos envolveu O sol aquecer Entreguei a você Rolando na areia Como eu sou Puxa, ele canta, mano Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Eu tô com a Malhara Barreto Ela representa As DJs Mulheres do Pará Tem que respeitar, bebê Eu tô com a Malhara Barreto Agora eu vou fazer Eu vou fazer Eu tô com a Malhara Barreto Eu vou fazer Eu vou fazer E eu vou fazer Eu vou fazer